O Brasil é o Brasil brasileiro É o mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá bambuleio Que faz gingar o Brasil O meu amor terra de nosso senhor O Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá coco Oi, onde amarra a minha rede Nas noites claras de luar O Brasil, Brasil Oi, essas fontes murmurantes Oi, onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Oi, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Quez o Brasil Tox, Brasil,.... Com wertosso O Brasil, estimula Uma 어뜸나 Brasil, esse coqueiro que dá coco Foi onde amaro minha rede Das noites claras de luar Brasil, pra mim Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil O Brasil brasileiro, é o que o céu me faria O Brasil brasileiro, só para o mundo inteiro Brasil, Brasil, Brasil 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 Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil, Brasil Brasil O que é isso? 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 O que é isso?